Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso XML, deixa eu fechar essa de estado que já foi, essa de cidade também nós já fizemos, o generic domain não vamos utilizar, o will put e o teste também não. Vem aqui para o hibernate config XML, aqui eu tenho que mapear as demais, então eu fiz o meu mapa para gerar a de estado, mas eu tenho que fazer com as outras aqui que eu criei, que foi cidade, produto do mesmo nome da classe, a classe que você está passando aqui, apesar de não precisar de colocar o ponto class, o fornecedor, isso aqui também foi detalhado para vocês no outro. Vou vir aqui no meu teste, o tio aqui, botão direito, e vou rodar com o Unity, beleza. Mostrou aí que criou, mostrando ali a criação dos campos, então se você vem aqui e atualiza, as tabelas aí tem que aparecer. Perfeito, ó, estado, então se você der um outro table, ele vai mostrar aqui o que tem nela, código, nome e sigla, o código ele já está pegando de forma dinâmica, ele já está criando ele, como vocês conseguem ver. Fornecedor, a mesma coisa, ó, outro table, né, código e descrição, se você olhar lá na tabela, nós só passamos a descrição, e o produto, a mesma coisa. Então vai pegar o mesmo código que foi especificado como genérico e vai colocar os demais campos, então eu não preciso ficar inserindo ele, porque ele já está sendo inserido no generic domain. Todos já vão puxar do generic domain. Ok, então tendo feito aí os meus, os meus campos, né, que é a primeira, ele já estende dela, então ele já captura o que vem ali naquela classe, então não precisa de ficar colocando o código. Tendo feito isso aí, vamos fazer os demais, né, quais são as outras tabelas? Então vai ter que gerar todas as tabelas que estão aqui. Seria aí a de produtos, a de fornecedor nós já fizemos, a de cliente é tabela nova pra gente, né, no outro sistema nós não chegamos a trabalhar com os clientes, mas aqui eu quero colocar as informações do cliente também na venda, então vai ser necessário. Botão direito, new class, cliente. Eu estou mantendo tudo no singular pra manter um padrão e eu mesmo depois não me perder quando eu tiver que chamar o nome de uma classe. Então eu vou deixar aqui cliente, ó, e aí ele vai criar os campos desse cliente, como data, né, vai criar aí a opção booleano pra data, vai ter as informações no geral aí, né, do meu cliente, ó. Vai ter aí a data de cadastro, liberado, né, pessoa, ele está pegando a classe pessoa aqui. Então essas informações como captura de outra classe é porque são a chave primária, ele vai dar erro mesmo, por quê? Porque eu nem tenho criado ainda essa minha tabela de pessoa, então quando eu criar, ele vai relacionar a tabela de cliente com a pessoa, tá, jóia? Então aí vai dar certinho, então não se preocupem ainda com essas informações ali que ele não está encontrado. Vou criar a próxima classe, deixa eu olhar aqui qual foi as tabelas, eu não coloquei ela em uma ordem correta, eu estou seguindo a ordem que eu colei aqui, então por isso que ele está dando isso, eu vou pegar de usuário, e depois eu passo com vocês, após criar, eu vou abrindo lá no banco, fica mais fácil pra vocês verem os campos aí gerados. Usuários, vou dar um CTRL V, beleza, o usuário vai também estar relacionado, ó, com as pessoas. Poxa, não tem a classe de pessoas, então ele vai ficar dando erro até que eu chegue e crie essa classe. Aqui é de vendas, CTRL C, new class, vendas, ou venda, né, não estou colocando nenhuma aqui no plural, ok. Então venda, beleza, o public class aqui tem que estar igual eu escrevi, venda, isso mesmo. Aqui ele está dando erro, ó, por quê? Porque eu não tenho ainda de funcionário feito, então ele não está relacionado com ela ainda, ok, tranquilo. Qual que é a próxima classe? Agora já vai dar de funcionário, eu já vou inserir a de funcionário, nós tínhamos feito ele no anterior, né, a gente já tinha trabalhado com funcionário, mas não tinha feito ainda o sistema de login, que nesse vai ficar bem mais completo, porque vão ter usuários, vão ter outros níveis aí. Então funcionário, os funcionários também vão logar nele, vão registrar a venda e tudo isso, ele está ligado com pessoa, ele vai apontar aí o erro, perceba que o venda já assumiu o erro, porque ele encontrou essa classe de funcionário. Depois de funcionário, nós vamos ter aí o item venda, que está ligado com a venda. Isso aqui novamente, botão direito, new, class, item venda, dessa forma aqui, ó. Ctrl V, beleza. Só ver o que ele deu zebra aqui. Ah, criei no pacote errado. Até deletar isso aqui, ainda bem que eu vi. Botão direito, no meu pacote de domínio, item venda. Como ele não mostrou a importação ali em cima, eu já suspeitei que tinha algo aí que extrai. Beleza. Ctrl S, além do item venda, nós vamos ter aí as outras tabelas que eu vou fazer na próxima aula classe, vamos gerar tudo aí de uma só vez. Tchau. 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 Tchau.